No último final de semana eu estava numa linda imersão entre mulheres que trabalham com mulheres e uma dela me disse a seguinte frase Ana, eu não sei se eu sirvo para conduzir outras mulheres, para trabalhar com elas porque eu sou uma mulher muito masculina durante a maior parte da minha vida eu não confiava na minha força feminina e essa é uma frase que eu já ouvi bastante se você também é coach, terapeuta, diretora de vendas de beleza enfim, se você trabalha ou cuida de mulheres, se você é doula, se você é professora eu queria te dizer uma boa e uma má notícia a boa notícia é que tudo aquilo que você precisa no seu trabalho para ajudar outras mulheres, para conduzir outras mulheres está dentro de você mesma você é a sua ferramenta, as suas histórias de vida, a forma como você construiu a sua identidade e especialmente a sua conexão com a sua própria força interna é o que vai te guiar, é o que vai te ajudar a trabalhar com as outras mulheres a má notícia, não sei se é tão má assim, é que você precisa estar presente para isso se você tem tudo o que você precisa, se você é o seu instrumento de trabalho ao mesmo tempo, é preciso que você olhe para você mesma que você esteja conectada com você que você se dê a oportunidade de continuamente estar se aprimorando se aperfeiçoando, estar na presença de outras mulheres que te inspiram que você possa sim olhar para as suas dificuldades porque é a partir delas que a gente cresce, que a gente se cura e é justamente a partir da nossa própria cura que a gente abre um caminho de trabalho com outras mulheres é aquilo que nos iluminou, que vai iluminar o caminho de outras bom, se você conhece já o meu canal do Youtube lá tem outros vídeos, eu estou fazendo uma sequência específica para mulheres que trabalham com mulheres se você ainda não conhece, assina o meu canal e a gente continua conversando por lá te vejo, até lá!